Em algum lugar do universo existe uma pessoa que é 100% compatível comigo. O problema é encontrar alguém em meio às 7 bilhões de pessoas que vivem somente no planeta Terra. E não é que eu seja pessimista, é que ao contrário da maioria das pessoas, eu não tinha tanto tempo assim pra procurar. Mas eu encontrei. Eu comecei a tocar com 8 anos. E aos 13, já sabia que queria ser pianista da orquestra sinfônica. Mas aí, meu sonho foi devorado por um lobo. Deixa eu explicar melhor. Lúpus quer dizer lobo em latim. É uma doença autoimune. É como se meu corpo atacasse a ele mesmo. Pode atacar a pele, meus órgãos, às vezes atacam minhas juntas. Mas como é que você consegue tocar piano assim? O que mais eu posso dizer? O jeito é ir levando. Torcer pra esse lobo não chegar nos... Nos seus rins. Sua função renal está abaixo de 10%, Nina. O caminho agora é um transplante de rim. E enquanto não conseguirmos o transplante, você vai precisar fazer hemodiálise três vezes por semana. Através de uma fístula que vamos fazer no seu braço. Abriu uma vaga pra tocar piano com a orquestra sinfônica. Você acha que eu devia tentar, ou? Fia, ninguém melhor que você sabe a resposta. Ótimo, quem sabe outro dia então a gente não se tromba de novo. Tchau, garoto. Meu nome é Gabriel, eu sou residente e eu... Já vi que você é do tipo copo meio cheio. Completamente. E você é do tipo meio vazio? Um momento inteiro vazio. Seco. Sujo na pia. Eita. Então vamos ter que tratar desse pessimismo também, né, não é, mundinha? Que a vida é bela. O sol brilha lá fora. Não posso pegar sol. Você é sempre assim, respondona? Você é sempre assim, animado? Pode ficar tranquila, Nina. Vai dar tudo certo. Como? Se eu vou ver presa nessa máquina de assim, de anão? Minha máquina de diálise não é sua inimiga. Ela tá aqui pra te ajudar a viver. Eu tenho certeza que você tem muito ainda pela frente. Você perdeu aulas, se atrasou algumas vezes. Tem essa coisa no seu braço. Algumas crianças podem ficar impressionadas, né? Por um momento eu realmente cheguei a pensar que dava, sabia? Realmente pensei. E o que mudou? Mudou que eu me toquei da realidade. Eu tô sem emprego e eu não posso nem mesmo estudar piano no conservatório. Não acredito. Você tá apaixonada, Nina. Gabriel, lembra do juramento de Sócrates. Juramento de Hipócrates, Yuri. É Hipócrates, Sócrates. É tudo italiano, pelo amor de Deus. Se você lembra do nome, se você lembra das regras. Não pode namorar com pacientes. Você não tem medo de altura? Não. Quer dizer... Até tenho, mas o que vem depois do medo sempre te compensa. Quando eu era pequena, eu tentava pensar assim, sabia? Antes de subir no palco. Um bom jeito de encarar hoje os desafios? É. Só que um dia eu tava encarando o meu desafio e o Lopes me encarou de volta. Desculpa. Eu não queria te atrapalhar. Não, imagina. Eu não tô acertando essa passagem mesmo. Pra mim tá perfeito. Eu já consegui uma vez. Você também vai conseguir. É a sua segunda vez aqui, então? Uhum. É. Isso não é assustador? Assustador pra mim é eu não poder mais ver minha filha. Eu não poder abraçar minha menina. Eu não poder ver minha filha crescer. Isso pra mim que é assustador. Quando eu estiver fazendo isso, tá valendo cada minuto aqui. Minha filha me fez ver a vida de um jeito diferente, sabe? Melhor. Me solta. Você acabou de falar pra eu não... Me solta, Gabriel! Eu parei que você não me soltar! Às vezes eu fico pensando que o meu tempo aqui é curto. E é bom imaginar que tem algo além daqui, sabe? Depois o universo tá muito longe. Meio chocante. Ouvi que uma parte de você só não funciona mais. A gente sabia que seus rins podiam parar, Nina. Mas o tratamento continua. A hemodiálise dá como? Até quando? Até você conseguir o seu transplante. Tô com medo da minha vez nunca chegar. Seu pai sabe que você quer doar o rim pra ela? Eu não preciso da permissão dele. Eu acho que você tá cruzando alguns limites, Gabriel. Não se der certo, transplante. Não vai. Não com o seu rim. O seu teste deu negativo. Vocês são incompatíveis. Eu não consigo ter esperança agora. É melhor eu me acostumar. Eu nunca vou ter uma vida normal. Que eu nunca vou tocar na orquestra. Que eu nunca vou poder namorar. Como assim nunca vou poder namorar? Nina, você tá misturando as coisas. Eu não posso mais desperdiçar energia. Nada além do tratamento agora. Você tem que. Eu não sabia, cara. Mas desperdício pra você. Ele vai ficar melhor sem mim. Ai, como é que você sabe? Que eu vou morrer, Amanda. Agora? Como assim? Você tá morrendo agora? Não. Você vai morrer hoje? Vai morrer semana que vem? Hum, agora eu te pego. Nina, você pode morrer agora ou daqui a 30 anos. Eu tô no seu hospital desde os meus 13 anos de idade. Eu conheço ele melhor que muito médico que tá sentado nessa mesa. E eu tenho uma coisa pra falar sobre o Gabriel. Ele é o melhor médico que já passou por aqui. E eu não tô falando isso pelo que a gente viveu. Eu falo por cada paciente que ele tratou. Porque ele ouviu, ajudou, acolheu. Se vocês pensarem ele, todos os pacientes desse hospital vão perder com isso. A conduta do doutor Gabriel comigo sempre foi respeitosa, profissional. Então, se vocês quiserem culpar alguém, culpada sou eu. Até porque fui eu que fui atrás dele, eu que agarrei ele primeiro, eu que beijei ele. A senhora italiana, tá bom por aqui. A gente já entendeu o seu recado, ok? Fiquei com medo de estragar as coisas pra você. Só que aí a Amanda me deu uma bronca e... Do nada, eu tava lá falando um ano de coisa e eu... Não queria que você tivesse perdido a residência. Quer dizer que você não perdeu. Eu ganhei um rim no dia do meu aniversário. 30 de setembro. Finalmente entendi o significado de ser compatível. Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá E eu te vejo lá